Por favor, o Sr. Michael, o Sr. Evangelos, Reinaldo Caó, Andréia Sarmento, Júlia, Anderson Macleides, por favor, aqui à frente. Dando seguimento, nós faremos agora as câmaras setoriais. O Evangelos, ele está responsável pelo artesanato que vai ocupar esse lado aqui. Evangelos, por favor, esse lado, todo o artesanato, o segmento do artesanato, para cá, por favor. A senhora vive aqui, cultura afro. A minha amiga Rosilane, junto com a Thaís, LGBT, do primeiro camarim. As pessoas já podem ir se levantando, por favor, e ir se encaminhando aos lugares, por favor. A palavra será dada após, para todos que estiverem aqui, após a programação do fórum. Dois pessoas já podem ir. É dúvida quanto ao regimento. É dúvida quanto ao regimento. A Ana, o Sr. Maples, vai sempre no Teatro Municipal. É dúvida quanto ao regimento. Então, que agora pode falar nas câmaras setoriais, tá ok? É quanto ao regimento. Aqui, a Ana, o pessoal do teatro, aqui, por favor. Pessoal das artes prásticas, por favor. É quanto ao regimento. Aqui com o Reinaldo Caó, na alto salão, à esquerda. A dúvida é quanto ao regimento. Nós temos aqui o Michael, escola de samba e brocos, por favor, aqui à direita. As dúvidas poderão ser tiradas a mais para as câmaras setoriais. Como a Andrea, dança. A dança é no segundo camarim, por favor. Dança. Júlia, música, aqui, por favor. Que isso? Fora do povo, rapaz. Obrigado. Tudo certo? Não, não tá tudo certo, não. Alguém, alguém tá... Aqui à esquerda, artes prásticas. Aqui fica cultura afro. O que que é isso? Artesanato. Foi solicitada a paola pela plenária. Dança aqui. Cadê o link diretivo? Cadê? O pessoal da música, por favor, aqui, olha. Aqui à esquerda. Artesanato aqui. E as pessoas que estão como participantes quando a gente faz o pedido que venham aqui para o centro e para a gente dar continuidade à nossa... A programação do Fórum Municipal, do quarto Fórum Municipal de Cultura. Beleza? Eu vou pedir para que as pessoas cheguem mais no mais próximo desse aqui para ficar mais próximo para que ela possa ter o contato mais de perto de vocês. atropelando com a sua palma. O que é isso, cara? O que é isso, cara?